Esse Gabriel, ele também é um cara que recentemente falou na criação de uma moeda comum aqui para a América do Sul. Algo que eu particularmente tenho uma posição contrária, porque vejam, criar uma moeda comum é abrir mão da soberania monetária, é colonizar-se. Entretanto, há uma perspectiva que pensa o seguinte, mas se isso acontecesse aqui, na nossa realidade, seria bom para o Brasil, por quê? Porque aqui na América do Sul, os países, de modo geral, têm economias dolarizadas, o que, eventualmente, dependendo da formatação dessa nova moeda comum, pudesse resultar num arranjo parecido com aquilo que instituiu o euro na Europa, que se baseou no marco alemão. Então, nós podemos crer que essa eventual nova moeda se basearia no real brasileiro, pelo fato do real brasileiro ser a moeda mais forte aqui da região, e do Brasil não ter uma economia dolarizada. E aí, isso daria um poder extraordinário para o Brasil em relação à América do Sul, como tem hoje a Alemanha em relação à Europa. Olhando por essa perspectiva, a gente até pode imaginar vantagens na formação desse bloco. Eu ainda fico com o pé atrás, eu ainda sou conservador nesse sentido, de acreditar que se o Brasil tem uma moeda forte, uma economia que não é dolarizada, a gente emite dívida em real, a gente cobra em real, a gente emite em real, a gente tem um sistema bancário sólido, os nossos títulos públicos são majoritariamente expressos em reais. Não tem por que nós mexermos nessa estrutura, que já é uma estrutura certinha, ajustadinha. Tem algumas coisinhas para melhorar? Tem. Mas a nossa moeda, de maneira geral, ela é ajustadinha. Daria para dar mais mecanismo para o nosso Banco Central, para ele poder influenciar na curva longa de juros, para que ele pudesse atuar mais diretamente no mercado, enfim, para poder ter mais poder de fazer política monetária. Tudo bem, isso poderia ser feito, mas de modo geral, a nossa moeda funciona bem. Ela nos dá soberania monetária. Então, eu não acho que é uma boa proposta, mas eu só queria colocar aqui esse parênteses para mostrar que o Gabriel tem uma postura progressista, e por mais que eu seja contra essa ideia de moeda comum, há alguma justificativa se a gente pensar que o Brasil levaria vantagem sobre as outras moedas aqui, nesse eventual bloco que poderia estar se formando. Mas é isso, o PT, então, mais uma vez mostrando. Olha, estamos aqui para jogar para os dois lados mesmo. Mas é muito arriscado, porque a eleição não está ganha. E como eu disse para vocês, se houver segundo turno, e hoje tudo indica que sim, teremos a chance de derrota do Lula, é grande no segundo turno. É grande. É sinal de que mais de 50% ainda não optou pelo lulismo. E se mais de 50% se mantiver em um eventual segundo turno, o Lula perde. Então, o custo do Lula é o que me teria sido muito alto. O custo de não conseguir organizar palanques nos estados terá sido muito alto. E por mais que eu veja limitações no eventual novo governo Lula, eu entendo que sim, é necessário derrotar o Bolsonaro. Custe o que custar, nem que depois, no dia seguinte à eleição, a gente já tenha que pressionar o governo para não deixar um eventual novo governo Lula apenas sendo influenciado por banqueiros e por capitalistas. O povo organizado na rua também é uma força política atuante que pode colaborar para pautar as ações do novo eventual governo Lula. transporte e�steco. Circa, clique,MIXus. Próxima semana. Direita.